Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso mostrando pra vocês Smokes novas na Inferno. Pra quem não sabe, a Inferno atualizou e tal, e agora tem um novo método de você tacar smoke Ele mostra uma mira, então deu uma facilitada. Então vamos trazer pra vocês smokes sem enrolação aqui Mas antes, deixa o like do vídeo e se inscreve no canal pra ajudar a bater 30 mil inscritos aí, fechou? É o seguinte, vamos começar pela banana primeiro, smokezinha do caixão. Como é que vocês vão smocar caixão, rapaziada? Vocês vão vir aqui, ó. Você tá vendo essa parte que tá escrito gas aqui? Tudo. Vai vir aqui e alinhar no meio do gás, entendeu? Alinhou no meio aqui. Aí vocês vão mirar aonde, rapaziada? Vocês percebem que tem uma, duas, três aqui, olha Você vai mirar nessa parte aqui. Mirou nessa região aqui, rapaziada? Jump troll, entendeu? Dá o jump troll A smoke, ela vai cair dessa maneira aqui no caixão e ela vai tampar tudo. Daí anula o cara de querer fazer alguma coisa, entendeu? Agora, como é que vocês vão fazer a smoke na base CT? A smoke da base CT é do mesmo lugar aqui do gas Vem aqui no gas. Aí você vai vir aqui bem no centro do gas aqui, rapaziada E daí é o seguinte, você percebe que tem esse prédio aqui, olha Tem essa quina do prédio, tem o fio e tal Aí você vai mirar jogando aqui pro meio, no meio da quina e no meio do fio Fica mais ou menos aqui, olha Jogou aqui, aí ela vai cair lá na parte de cima Jogou gostosinho no azeite e daí fica assim, olha Daí ela tampa tudo, tanto que se o cara ficar no pezinho Vai atrapalhar ele também, entendeu? Com dois pés na porta Tem outra forma de você esmocar o CT, só que não fica lá em cima igual essa aqui também Você pode vir aqui no cantinho do caixão e daí você vai mirar aqui nessa ponta aqui Mirando nessa ponta desse telhado, lançou a smoke Ela cai mais ou menos assim na base, só que o problema dela é que o pezinho não vai ser anulado, entendeu? Smoke pra você esmocar a areia 2 mais fácil agora É o seguinte, você vai vir aqui e vai alinhar aqui, olha Nesse, nesse, bem nesse cantinho aqui, nessa divisa aqui, entendeu? Alinhou aqui, daí você vai ter que usar a parte menos 2 ali embaixo da mira Olha, você vai colocar esse menos 2 aqui, olha Você vai colocar esse menos 2 aqui Então puxa a smoke, sobe, coloca o menos 2 ali Aliou o menos 2 na pontinha, jogou a smoke Ela vai cair mais ou menos assim, tropa E vai anular a areia 2 naquele jeitão, entendeu? Essa nova mira do César pra poder alinhar a smoke tá maravilhoso, cara Tá gostoso demais Smokezinha muito boa pra você poder smocar o nip Pra smocar o nip, você vai vir aqui no meio aqui Vai vir nessa porta e alinhar aqui Alinhou aqui, rapaziada Vai usar o menos 2 de novo Você vai colocar o menos 2 aqui, olha Tá vendo essa grade aqui? Vai ver esse vaso, tem tudo e essa grade no meio Você vai colocar o menos 2 bem aqui, entendeu? Aí você vai subir Coloca o menos 2 ali, olha Colocou o menos 2 Beleza, e lançou Ela vai cair tudo aqui e vai cair certinho no nip Ainda bem que tiraram esse negócio, hein? Agora dá pra fazer uma tática melhor no nip Agora, uma forma de você smocar o nip Só que pelo mf aqui, rapaziada Você vai vir aqui no cantinho aqui do mf aqui, olha Vem aqui nesse cantinho aqui Encosta o seu moleque aqui Sentiu a encostada Você vai pegar a sua mira e colocar o menos 2 da sua mira Aqui nessa quininha aqui, olha Bem nessa quininha, entendeu? Pegou Sobe aqui Coloca o menos 2 ali E jump and go Daí você vai ver que ela vai dar aquela quicada cabulosa Vai quicar muito Até bater no nip, olha Desceu, quicou Caiu no nip Daí essa smoke do nip pelo mf Bem fácil Agora eu vou mostrar pra vocês Três smokes que você pode fazer do mesmo lugar Aqui no mf Que é a smoke do arco, primeiramente Você vai vir no meio desse negócio Que é tipo um... E você segura essas revistas aqui Você pega aqui e vem aqui no meio Alinhou bem no centro aqui, olha Bem no meio desse negócio aqui Beleza A smoke do arco, rapaziada Você vai ver que tem essa bolinha aqui, olha Tá vendo essa bolinha? Negócio aqui Você vai mirar nela E vai jogar mais ou menos pra cá, olha Desse negócio aqui Então fica mais ou menos assim, olha Pega aqui e coloca aqui Colocou aqui Da jump throw Percebe que a smoke vai caindo e tudo E daí ela cai assim no arco, fechou? A smoke da biblioteca é do mesmo lugar Só que é um lugar diferente que você vai mirar, entendeu? Você alinha aqui E daí Você tá percebendo, rapaziada Que tem aqui, olha Essa parte dessa madeira aqui Meio que em cima desse S Você vai mirar aqui, olha Bem aqui Mirou aqui, olha Exatamente aqui, entendeu? E jump throw também Ela vai quicar E vai entrar dentro da biblioteca E aí você vê que ela dá aquela quicada selvagem Só que ela vai tampar tudo aqui E daí o cara da biblioteca não consegue nem jogar, entendeu? Daí, da mesma posição Se você quiser smokear a areia 2 É só você Vem aqui, olha Você vai mirar só aqui nessa daqui É só você usar o V como referência É mirar exatamente aqui Então fica mais ou menos aqui a sua mira Mirou aqui Jump throw E tudo Daí ela vai cair certinho E cair no meio da areia 2 aqui, olha Smocou gostosinho no azeite Aí fica assim, rapaziada Se você quiser smokear a areia ali E impedir os caras da areia te matar Pra você passar bomba É o seguinte Do mesmo lugar Você agacha Aí você vai mirar nessa lâmpada aqui Tá ligado? Bem na quininha da lâmpada Você mira nela E desce a sua mira Desceu a sua mira Tudo um pouquinho Jogou Daí essa smoke Ela vai cair mais ou menos aqui, olha Do jeito que tá a outra aí, olha Ela caiu Naquele jeitão E impede os caras da areia De poder te matar Pra você poder passar aqui bomba E conseguir ter um resultado legal, entendeu? Outra maneira pra você Smocar o nip É você vindo aqui pelo campanário E você quer dar aquela passada Você vai vir aqui no campo E você vai chegar aqui, rapaziada E não é que você Vê essa parte aqui Não precisa ser perfeito, não Taca de qualquer jeito Aqui em cima aqui Nessa parte de cima Tacou e tudo A smoke vai cair E vai anular o nip Não precisa ser perfeito, fechou? Você pode até combar aqui, olha Com essa smoke Uma bug tabelada E daí você pega o nip pra você Muito bom, entendeu? Agora vamos passar pra vocês Algumas smokes pra caso você domina o bombe Aqui e tudo E quer dar aquela improvisada, entendeu? Vai que não tem pique Pra você smokar a areia 2 É muito fácil Você vai vir aqui Tá vendo aqui no chucho aqui? Você vai vir aqui nesse cantinho aqui Alinhou aqui, entendeu? Daí você vai colocar o menos 1 No centro dessa janela verde aqui, rapaziada Colocou o menos 1 aqui, olha No centro Beleza Aí você lança a smoke Daí ela vai cair na areia 2 E impedir os caras de querer avançar e tudo, entendeu? Isso é mais pra poder improvisar, família Agora você quer smokar a areia 2 Só que da areia Depois que o bombe foi dominado É o seguinte Vem aqui Você vai mirar na ponta desse esgotinho aqui, olha Mirar aqui de qualquer jeito na ponta E agora vocês vão ter que usar o mais 1, rapaziada Vocês vão mirar com o mais 1 Aqui nessa ponta aqui, olha Fica mais ou menos aqui, olha Pega o mais 1 Colocou na ponta E dá jump throw Ela vai dar aquela quicada E vai cair na areia 2 aqui, entendeu? Vai ficar filé no azeite, rapaziada Outra maneira de você smokar a areia 2 Quando você tiver do bombe É o seguinte Você vem no canto desse bombe aqui Encostou aqui Sentiu a encostada Daí você vai mirar aqui, olha Nesse redondinho aqui dessa lâmpada Mirou aqui, rapaziada E lançou Lançou, ela cai E anula a areia 2 naquele jeitão Daí a galera não consegue avançar, entendeu? E daí, rapaziada Essas aí foram algumas smokes Fácil, rápido e simples De fazer na inferno nova aí Fechou, rapaziada? Eu vou dar uma estudada E trazer mais smoke pra vocês Se vocês quiserem acompanhar as smokes Eu vou trazer esses smokes Lá no meu canal de cortes Pra poder fazer um negócio bem rápido pra vocês Entendeu? O canal de costas Tá na descrição do vídeo aí É o seguinte Eu também tenho um canal de gameplay De Valorant E tamo em busca de pegar 10k de inscritos Nesse canal de Valorant Cara, já tão quase radiante E tudo Postando todo dia Quem puder fortalecer lá E gosta de Valorant Chega somando com dois pés na porta E eu também tenho um canal De vlogs Eu tô postando os vlogs pra vocês E tudo Mostrando meu dia a dia Minha evolução e etc E tamo na meta De bater 2 mil inscritos No canal de vlogs, rapaziada Todos os canais Estão na descrição do vídeo aí, galera Se vocês puderem Puder correr lá E somar com dois pés na porta Eu vou agradecer muito, fechou? E não se esquece De deixar o like aí Se inscrever no canal Pra ajudar a bater 30 mil inscritos Com dois pés na porta também, fechou? Tamo junto demais E é nóis, família E é muito chato E party until it's gone How long we get it right?